Fala aí meus amigos e amigos, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog, o que acontece? Hoje eu vou fazer o que mano? Hoje eu tô com esses dois cadernos aqui ó Esses dois cadernos aqui, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou estudar por causa de que? José, você estuda, estuda Aqui ó, vou estudar pra que? Tô estudando pra prova, isso mesmo você acabou de escutar aí agora Eu tô, eu faço curso técnico, curso de mecânico, entendeu? Aí tá faltando a última disciplina E aí vamos que vamos Tem que usar a calculadora, ó Essa calculadora é científica, ó Deixa eu abrir aqui pra você ver Calculadora científica, quem sabe usar? Eu sei Mas aumenta também, ó, tá vendo? Você usar ela E aí meus amigos Deixa eu Deixa eu fechar aqui E aí ó Essa matéria aqui, ó Tá vindo os cálculos aqui, ó Matéria de endáulica e penomáutica E penomáutica Ó Tá vendo, ó Tá vendo aqui, ó Revisão, tá vendo? Revisão Tá bonita, hein? Aí o que acontece Como é que eu faço esse Como é que você estuda, José? Eu estudo dessa Seguinte forma Tá vendo isso aqui, ó Lixa de Penomáutica Penomáutica, viu? Ó Isso aqui faz lá no No computador No sistema, tá vendo? Ó Só que em casa não tem sistema Eu vou fazer na folha mesmo Eu vou Fazer cálculo Aqui nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó Aí como é que eu faço Tá vendo esse caderno aqui? Esse caderno aqui é da pequena Eu copio lá Copio com a resposta Resposta não Copio as perguntas Entendeu? E faço a minha Aqui, faço a minha resposta aqui Aí Eu fazendo aqui Que eu vou lá confirmar Pra ver que tá certo Entendeu? Que eu faço aí isso aqui Eu estou dessa forma aqui, ó Aí tem essa Por exemplo aqui, ó Essa aqui Que é a número 6 Tem a número 8 Que eu já fiz 0 Depois refiz de novo Entendeu? Porque tem que ficar treinando Porque não dá prova Não é prova de consulta, mano Entendeu? Então vamos fazer Pra ver que eu vou conseguir aqui Eu vou ler com você aqui, ó Ó Vamos lá, ó Vai ver que é fácil, meus amigos Ó Ó Um cilindro de dupla ação Possui um diâmetro de âmbulo De De S S Aqui 6.6 6,5 cm E um diâmetro de arraste De 2.5 cm A pressão De trabalho No cilindro É de 5,5 bar O bar Que vai dar 55 N É Nêutron Com Centímetro Quadrado Quais são A força Teórica Que ele Desenvolve No Curso De avanço Ó Avanço E de retorno Olha só, mano Como a pessoa consegue fazer isso Vai falar pra mim Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer Junto com vocês aqui Pegar um buraco Aqui, ó Tudo certinho Deixa eu abrir aqui, ó Tem que pegar Fim Porque na hora da prova Lá Não tem como Consultar no caderno Não, meu amigo Entendeu? Na hora da prova Não tem como Consultar no caderno Não, mano É tudo ou nada Então vamos lá Deixa eu ver Que eu lembro Deixa eu ver Que eu lembro, velho E a primeira forma É o seguinte Ai, eu até esqueci Até esqueci Como é que faz isso Minha forma é o seguinte Um cilindro de dupla ação Possui o diâmetro De âmbulo De 6.6 Então eu vou colocar aqui Ó Vou colocar aqui Ó Maior 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 Aqui não precisa converter Porque aqui Já está em centímetro Entendeu? E essa agora Não me pegou Vem Porque aqui Já está em centímetro Eu só vou mexer Aqui no raio Entendeu? Então vamos ver Eu vou mexer no raio Aqui, ó Maior Raio Ó Raio É Que é esse aqui, ó O maior raio Cadê o maior raio Esse aqui, ó Ó É 6 Ponto 5 Centímetro Centímetro Que vai ser Que vai ser a metade do raio Ó Vou colocar aqui, ó Dividido por 2 Que vai ser aqui, ó Aí tem que usar a calculadora, né mano? Ó Vou Só sei que dá pra vocês enxergar aí, ó Aí vou colocar aqui na calculadora o seguinte, ó Ó Vai ser lá no cantinho, ó Ó 6 Ponto 5 Dividido por 2 Que vai dar 3.25 Ó 3.25 Então vem aqui, ó 3.25 Que vai ser Que vai ser Que vai ser o O raio que vai ser o centímetro quadrado Entendeu? Esse aqui que eu resolvi foi esse primeiro raio aqui, ó Que foi o diâmetro Do ombro, tá vendo? Agora vamos resolver o Segundo Pessoal Eu vou fazer essa conta aqui Que é mais ou menos desse jeito aqui Entendeu? Eu vou fazer essa conta aqui, ó Tá nesse caderno aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ele tá nesse caderno aqui Aí daqui a pouco eu volto com vocês aí Pra eu mostrar aqui o resultado Pra ver que acessa com a outra Entendeu? Vamos que vamos aí com a família do José Brogue Valeu, meus amigos e minhas amigas Eu voltei aqui, ó Aí consegui fazer aqui, ó Do meu jeito Mas consegui, ó O resultado deu Deu aqui, ó 50 Deu Deu esse resultado aqui, ó Deu 1.504,3 Vamos ver com o resultado Que tava na folha Certo é qual É a resposta é 6 Tá vendo? D6 Aí, meus amigos Eu Convido a vocês Se inscreverem no canal Apertar e assinar As notificações Porque eu tenho que postar vídeo Todos os dias A partir das 18 horas Vou pedir nesse conteúdo 40 likes, hein Tem certeza que vocês conseguem Bater facinho, facinho Deixa eu A6 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 Cadê ela? Tô procurando aqui Aqui, ó Aqui já deu Deu igualzinho, ó Ó Cadê, cadê, cadê? Deixa eu comparar aqui, ó Deu, ó 1.554,3 Aqui deu 1.000 Tá vendo? Aqui deu igual, ó Mas é isso aí, pessoal É isso aí Que eu mostrei a vocês aí Eu estudando aqui Entendeu? Estudando pra prova Todas as vezes Quando eu faço isso Entendeu? Dá certo Mas Na minha Nos meus cálculos Ou a vez eu erro Um detalhe A professora Considera aí E eu não Consigo chegar Ali na meta Ali dos pontos Que eu tenho que conseguir Mas é isso aí, pessoal Seja bem-vindo aqui Ao canal do José Vlog Tendo postar vídeo Todos os dias A partir das 18 horas Valeu, bye Eu vou esperar vocês lá No próximo vídeo Em